Ele tem documento de nascimento em rumeno e documento de saída da Bessarabia em russo. O rumeno ficou contente que os alemães vão invadir a Rumênia e vão reconquistar as duas províncias que foram anexadas pela União Soviética, de Stalin. Que idade você tinha quando a Alemanha invadiu a Rumênia? Eu tinha nove anos de idade, oito anos de idade, mas sofri quando tinha nove anos de idade. Em 1943 eu nasci, em 1941, o governo rumeno aderiu ao pacto de Berlim, Tóquio e Roma. Esse eixo de três nações que se aliaram contra os países europeus. Rumênia aderiu a este pacto do eixo. E imediatamente depois da ocupação da Rumênia, introduziram as leis marciais racistas. Os judeus perderam todos os direitos. Não podiam professar nas faculdades, não podiam exercer de professores, de médicos para a coletividade rumena. Eram privados de qualquer direito. Quais foram as consequências disso para a tua família? O que tu viu acontecendo? O que aconteceu com a minha família, de janeiro, fevereiro, quando tropas alemães entraram no nosso país, nós continuamos com a loja. Em 1941, janeiro, fevereiro, até outubro de 1941. Na loja do meu pai, eram obrigados de, por um aviso, uma faixa, loja de judeus. Era um boicoto terrível. Toda a propaganda antissemita rumena não comprar das lojas onde tem donos, proprietários judeus. E ficamos, mais ou menos, com muita dívida. Mercadoria nas prateleiras e sem clientes para vender as mercadorias. Imagina, porém, o marco de violência extrema aconteceu num decreto cruel do governador antissemita rumeno de expulsão sumariamente dos judeus de Moinés para outra cidade distante de 60 quilômetros para Bacão. Fui no tubo, um tubo chuvoso, deram para nós 48 horas, largaram tudo. Todo o dinheiro foram confiscados. Todos eram obrigados a declarar se tem dólares, tem ouro, tem joias. Tudo para entregar na prefeitura, na delegacia da cidade de Moinés. Mas como é que esse processo era feito? Eles chegavam onde vocês moravam e falavam o que tinha que fazer? O decreto tinha aqueles batedores de tarabana, aqueles que batem e avisaram os judeus estão decretados para evacuar a cidade. Falavam na rua, assim, para todo mundo ouvir. Para tudo, com o megafone, com aquele, como chama aquele tarabana, aquele tambores. Tambores. Tambores batiam todas as ruas onde tinha comerciantes judeus, avisos para o rádio avisaram que os judeus têm 48 horas de abandonar toda a cidade e se direcionar para o Bacão. 48 horas. Os bens nossos, a loja, foram confiscados. Dinheiro que tinha, parque de dinheiro no banco, se apropriaram dele. Os soldados entravam na loja pegando as coisas? Era assim? Não entraram na loja. Eles deram ordem para abandonar a cidade. Eles foram embora e depois foram lá e confiscaram. Abandonar, com castigo severo, enfrentar o peritone de fuzilamento. Quer dizer que não entraram na loja. Cada judeu que possui dólares tem que entregar na delegacia. Recebia um simples recibo que você entregou mil dólares, que entregou um relógio de ouro. Meu pai tinha um relógio de ouro com várias tampas que ele herdou do meu avô. E era obrigado, com castigo severo, que vai esconder alguma coisa, vai ser fuzilado. Tu conheceu alguém que resistiu a isso? Ninguém. Nós não poderíamos fazer nada. Nada. Que o exército alemão estava presente. Os guardas da ISS, por ser secreto alemão, vigiavam todos nós. E verificavam, entravam lá, se alguém foi dedado que possui algum valor estrangeiro, ia lá e vai vasculhar. Tem muitos judeus na Polônia que fizeram um buraco nos jardins, escondeu. Tem um filme muito interessante que quem filmou foi Márcio Pitliuk. Até ele foi na Polônia com um neto daquele para procurar o relógio de pai de ouro que enterrou perto de uma árvore. Sabe o nome do filme? Sabe qual é? Tem um filme de Márcio Pitliuk. Você podia pegar aqui. Que foi com o sobrevivente do holocausto lá na... Marcha da Vida? Não, tem um filme diferente, Marcha da Vida e outro. Mas tem um filme que mostra que ele foi na Polônia com o neto do sobrevivente para procurar que o avô tinha um filho. E o filho contou, olha, naquele lugar morávamos na rua, naquele árvore pertinho lá da baranda, tem um buraco que meu pai, o seu avô, enterrou um relógio. Quer dizer, que nós estávamos com medo tremendo, pânico, angustiado. A gente, para salvar a vida, a gente se tinha 200 dólares, devia entregar. Meu pai, eu sei que entregou um relógio, um relógio que ele já estava com medo de não procurar ele. Sim, na revista, né? Revista, e nós fomos confinados. Bom, antes de mais nada, quero avisar que na imprensa rumena, em letras grafais, que os judeus não prestam. Os judeus são usurpadores do povo rumeno. O judeu, pior espécie, um câncer para a sociedade. E os rumenos viraram a casaca. Melhores amigos do meu pai viraram já inimigos. E quero explicar que nossa comunidade judaica ficaram perplexos e desesperados por que tamanha crueldade. Para ser menos, ser mais, ser menos, largar tudo, uma vida construída com muito suor, largar casa, largar amigos, largar escola. Escolas foram fechadas. A imprensa nossa índice, parecida um pouco com a hebraica, parecida com o alemão, foram interditadas. Sinagogas profanadas e transformadas em estábulos de cavalos e de vacas. De três sinagogas foram todos depenados, todos roubados, os pertences de valor. Os toró, torá, foram queimados na praça pública, como alguns livros de cúnio judaico. Eles chamam-se Durim, livros de Reza. Foi uma angústia total. Não sabíamos que o destino nos espera. Eu só queria perguntar, quando tu tinha dez anos, dez, onze anos... 1941. 940.